Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os segredos aqui da nova creche que chegou no Avatar World, então assista esse vídeo até o final e vem comigo! Bom galera, pra quem não me conhece, eu sou a Má, então já vou pedindo pra você deixar muito like, se é novo seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esquece de estar ativando o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E vamos então aí ver todos os segredos aqui da nova creche, bora lá! Finalmente chegou, né galera? A nova creche aqui no Avatar World e olha só galera, ela é muito fofa, eu estou aqui ainda pelo lado de fora da creche, o quintal, mas olha lá dentro também galera, eu achei muito fofa, então assim, eu acho que cada minutinho que a gente ficamos aqui torcendo que viesse logo, valeu muito a pena, porque é muito fofinha. Mas nesse vídeo eu não vou ficar mostrando a creche pra vocês não, eu vou simplesmente mostrar todos os segredos, isso mesmo. Tenho certeza que muitos já sabem, mas também tem uma galera aí que não sabe e por isso eu vou estar aqui mostrando pra vocês, tá? Bom, vocês viram que tem uma porta aqui que ela tem esse sapinho que tá com essa faixa amarela, como está em construção? O que será que vai vir por aqui galera? Eu não sei, mas eu acho que vai ser a continuação da creche ainda, o que vocês acham? Porque se vocês repararem, a creche galera, ela lá no mundo, ela é grande e aqui ela é apenas um cômodo, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que vai ter continuação. Será que vai ter mais dormitórios? Será que vai ter o espaço da cozinha? Será que vai ter o espaço do banho? Eu não sei, eu não sei. Ou vai ter divisões de tamanho? Ai galera, é muita coisa pra gente tá tentando imaginar. Mas eu quero que você comente aí o que você acha que vai estar aqui por trás dessa porta de sapinho, tá? Quero que você comente. Vamos começar então pelo primeiro segredo, tá? O primeiro segredo eu acho que todo mundo já sabe, tá? É muito fácil. É simplesmente você fazer a combinação aqui nesse brinquedo aqui de escorregador, tá bom? Então você vai clicar aqui nesse de cima e você vai novamente até aparecer o X, tá? Ai você vai vir aqui pro meio e vai apertar de novo até aparecer outro X. E o último até o X novamente. E prontinho, já chegou aqui, olha pra vocês verem. Esse carrinho aqui de girafinha, muito bonitinho. Vou colocar esse bebezinho aqui. E olha só a animação que tem pra você tá no carrinho. Você não, bebê, né? Então eu achei super fofinho. E olha só que legal. Também temos aqui estacionamento para os bebezinhos. Então vou deixar ele aqui. Galera, olha que fofo ele aqui no estacionamento de carrinho. Eu achei super fofinho. Mas enfim, vamos continuar aí o segredo, tá? O próximo segredo, galera, é o seguinte. Vocês estão reparando aqui nesse mato aqui, ó. Olha pra vocês verem. Deixa eu tirar essa professora daqui. E acho que ela é cuidadora, né, gente? Eu vou pegar alguma coisa aqui. Deixa eu pegar... Ah, é pra vocês entenderem. Eu vou pegar esse pedacinho de castelo aqui, tá? Mas ignora. É só pra vocês terem uma noção. Vocês estão vendo aqui onde tá esse mato verde? Se você clicar, não acontece nada, certo? E aí, galera, o segredo está aqui, ó. Nesses dois girassol fechados aqui no cantinho. E lá na ponta, os outros dois girassol fechados, tá? Esse girassol, galera, vai tá liberando pra gente um carrinho de jacaré. Bem fofinho. Então vamos lá, ó. Vamos clicar aqui e no outro também. Então já abri esses dois aqui. Olha lá, ó. Olha pra vocês verem. Ainda o mato tá do mesmo jeito, tá? Então agora eu vou clicar nesses dois aqui. E olha só, galera. Já apareceu aqui esse carrinho de jacaré. Bem bonitinho, tá? Então vou colocar ele aqui. Olha pra vocês verem. E vou pegar essa bebezinha que tá aqui sozinha no carrinho. E vou deixar ela brincando de dirigir também. Olha que fofura. Mas essa bebezinha também não vai ficar sozinha. Porque eu vou também dar um carrinho pra ela ir agora. Bom, o próximo segredo é muito simples e muito legal também. Simplesmente vocês vão focar aqui, galera. Tá vendo essas plantas? E vocês estão vendo esse aguador de plantas, certo? Vocês, galera, vão ter que tá, galera, aguando todas essas plantas. E vocês viram esse pula-pula? Vai aparecer um carrinho rosa ali muito fofo. Pois é. Então prestem atenção. Vocês irão aguar uma por uma, tá? Então cada planta, tanto a azul, vermelha, a branquinha, né? E essa vermelha também. E a outra azul. E aí vai ser liberado pra nós um carrinho rosa aqui no pula-pula, tá? Então vocês vão aguando até aparecer o carrinho. Pode ser que de primeira vai dar certo pra vocês. Mas também pode ser que não, tá? Mas olha aí pra vocês verem. Vocês só tem que ver se tem alguma plantinha ainda que tá pra nascer, tá? Aí se ela tiver bem pequenininha, vocês vão lá, preenchem de novo. E prontinho, aqui está o carrinho. Ele é um jip, né? Ele é um jipinho rosa. Muito fofinho. Vou colocar ele aqui. E lembra que eu falei pra vocês que a bebezinha não ia ficar sozinha? Prontinho. Todo mundo vai ficar aí dirigindo. Bom, galera, aqui ainda não acabou. Pois é. Temos aí mais um segredinho que eu tenho certeza que muitos ainda sabem. Mas também muitos não sabem. Porque foi muito difícil pra eu conseguir encontrar, gente. Sério. Eu confesso que eu acho que esse foi o mais difícil de eu conseguir achar o segredo, tá? Mas eu consegui. Mas eu vou deixar ele, esse tubo aqui, que você pode ficar batendo e ele não abre, vou deixar ele pro final. Porque daí a gente não vamos ter que ficar só aqui na creche. Vamos ter que ir em outro lugar também, tá? Então vamos agora lá pra dentro e vamos ver os segredos lá dentro da creche. Bora lá. Vocês estão vendo que aqui na parede tem uma borboleta e um desenho de joaninha? Pois é. Essa joaninha que está aqui dentro desse carrinho, vocês vão colocar ela aqui, tá? E a borboleta vocês vão pegar dentro desse carrinho aqui e vão colocar aqui. E olha só. Vocês viram que desceu algumas coisinhas aqui em cima? Agora, galera, vocês vão pegar esses itens aqui que estão pendurados, tá? Junto com os ganchinhos e você coloca aqui no chão, tá bom? Que a gente vamos precisar deles depois, tá? E aí, o que que você vai precisar agora? Vocês estão reparando? Ó, lembra bem, tá, galera? Isso aqui não precisa, tá? Ele é só apenas um brinquedinho mesmo. Mas esses dois aqui você vai precisar sim. Já, já eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui essa cuidadora aqui, só um momentinho. E vou pegar esse brinquedo aqui e mostrar pra vocês. Lembrando também que esse coraçãozinho aqui você coloca aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, galera. Aqui, vocês vão fazer um formato como se ele fosse um hambúrguer. Pois é. E agora, a gente precisamos achar a outra parte do pão que está aqui dentro dessa caixa. Olha aqui pra vocês verem, tá? Então, ó, vocês vão pegar essa estrelinha e colocar ali também. Vão pegar esse hambúrguer, galera, colocar aqui e também o queijo, tá? Que está aqui dentro. E agora, vocês vão fazer um sanduíche, tá bom? Um hambúrguer. Então, bora lá. Primeiro, é a parte do pão, tá? Depois, é a parte da carne, né? Do hambúrguer. Depois, você vai colocar o alface. Opa! Depois, você vai colocar o tomate. E depois, o queijo. E por último, o outro pedaço de pão. E prontinho, galera. Aqui está um brinquedinho para o bebezinho. E você pode colocar esse brinquedinho, galera, lá nos barcinhos do bebê. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Você pode colocar aqui em cima e vai dar super certo. Ó, eu acabei tirando o bebezinho que estava dormindo. Deixa eu pegar o brinquedo e colocar nesse aqui. Vamos ver se esse vai dar certo. Pronto. Esse aqui deu certo. E aí, o brinquedinho fica ali, tá? Mas não acabou ainda não, tá bom? Vamos continuar. Agora, galera, o próximo, você vai precisar desses blocos aqui, tá? E você vai fazer a numeração. Número 1, número 2, 3, tá? Número 4. Deixa eu tirar essa girafinha aqui. Até o número 10, tá bom? Número 4, número 5. Aí, aqui, o número 7, né? Ó, 7, o 8 e o 9. Tá faltando o 6, galera. Aqui está o 10, tá? E o número 6 está aqui dentro desse quadrinho aqui, ó. Olha pra vocês verem, tá bom? Aí, você vai colocar aqui em cima dos 5 e vai colocar aqui. E prontinho, veio o outro. Outro brinquedinho pra vocês ponharem lá no berço dos bebês. Eu vou colocar agora nesse aqui, ó. Vamos ver. Galera, é meio complicado pra colocar. Ah, mas dá certo, tá? Vai que dá certo. Vou colocar nele. Agora, esse deu certo. Mas, tem mais um aí, galera. O outro, você vai precisar. Esse aqui, agora, você pode estar guardando ali, fazendo o que você quiser, tá bom? O outro, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, galera, esse bloco aqui, tá? Esse outro segredo, tá bom? E aí, você vai fazer essa combinação, ó. O coração, com aquelas pecinhas que eu falei pra vocês guardarem, tá? Esse daqui, essa aí, estrelinha, tá bom? Olha pra vocês verem. Mas, está faltando uma pecinha. Que já, já, a gente vai conseguir pegar ela, tá? Agora, vocês estão vendo aqui, essa estrela. E também, quero que vocês peguem essa pecinha aqui. Olha pra vocês verem. Deixa aqui do ladinho. Pega essa pecinha aqui também, grandona, tá bom? E agora, vocês irão vir aqui no quarto e pegar esse brinquedo aqui, ó. Olha pra vocês verem. Esse brinquedo aqui. Agora, você vai colocar essa pecinha em cima e essa pecinha em cima. E, galera, olha isso. É um baldinho cheio de dinheiro. Olha que legal. E vamos, então, continuar aí. Lembra que eu precisava que vocês guardassem essa estrelinha? Pois é. Você vai vir aqui, tá bom? Aqui no quarto agora. Tá vendo? Esse desenho aqui na parede tem uma lua e três estrelinhas? Pois é. Aqui está a lua. Vamos colocar a lua. E aqui, onde está o bebezinho, tem as duas estrelas. Então, você vai colocar uma estrela, duas estrelas e essa que estava na minha mão, que é a terceira. E olha só o que veio. Veio esse brinquedinho aqui, tá? Um brinquedinho. Vou colocar aqui em cima. Veio essa corujinha aqui também, ó. É apenas só um brinquedo mesmo, tá bom? E aqui veio esse brinquedo aqui, que ele ilumina, né? Esse brinquedo, que eu achei ele bem bonitinho. E tem esse aqui também, tá? Que ele é bem parecido, tá? Iluminado. Vou colocar aqui do ladinho. E agora, eu vou pegar essa pecinha aqui, que eu preciso dela, pra gente dar continuação lá no nosso bloco, tá? Então, está faltando somente essa pecinha pra gente tá preenchendo o bloco. E prontinho, galera! Aqui está outro brinquedinho pra gente colocar no bercinho do bebê, tá? Então, vamos colocar esse brinquedinho lá no bercinho, tá? Que eu achei super fofinho. Falta esse bebezinho aqui, ó. E olha só, galera! A gente coloca os brinquedinhos aqui pra rodarem, ó. Você clica em cima. Aí, vai rodando, ó. Deixa eu clicar aí. Prontinho, ó. Vai rodando. Olha que fofo, gente! E aqui também é um baú que você pode estar guardando os brinquedos, tá? Aqui é um colchonete pros bebezinhos, que eu achei super fofo, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu tenho pra mostrar pra vocês aqui dentro da creche. Bom, galera, eu acho que aqui dentro, tá? Já está tudo certo. Agora, a gente precisamos ir lá fora pra mostrar pra vocês aquele segredinho que é como a gente vai abrir aquela caixa. Então, bora lá! Já estou aqui fora, galera. E olha só, vocês estão vendo que é um formato de um tubo? Como se fosse um cone. Você simplesmente vai precisar das florzinhas que estão aqui no quintal, tá? Mas tem uma florzinha que não vai estar aqui, que a gente vai ter que buscar lá em outro lugar, tá? Então, vamos lá! Você irá pegar uma flor azul, tá bom? E você vai colocar na cor azul. Opa! Isso! Agora, você vai pegar uma vermelha e colocar na cor vermelha. Agora, você vai pegar uma branca e vai colocar aqui na branca. Mas está faltando a amarela, então vem comigo. Pra vocês conseguirem pegar a flor amarela, vocês vão vir aqui nessa casinha aqui, a pequena, tá? Vocês vão até o quintal da casa. E tá vendo esse pacotinho de flor amarela aqui pra plantar? Vocês vão jogar aqui. E aí, vocês vão aguar até ela crescer, tá? Você pode aguar tudo. Vou aguar tudo já mesmo, tá bom? Aí, prontinho. E aí, opa! Faltou uma ainda. Agora, você vai pegar uma flor dessa e você vai levar lá na creche. Bora lá! Já estou aqui, galera, com a minha flor amarela. E vou colocar aqui e prontinho. São a bola pras crianças tá brincando, tá bom? Pra vocês aqui estarem se divertindo. Então, depois que eles brincarem, você volta aqui e guarda de novo, tá bom? Bom, galera, esses são os segredos aqui da nova creche, tá? Que chegou no Avatar World. É um segredo mais legal que o outro. Tem muita coisa legal, tá? Esse negócio aqui é pra eles tá brincando, pra fazer castelinho, tá? Fazer coisinha de areia. Olha que legal! E veio muita coisa legal. Então, eu espero que todos vocês gostaram do vídeo. Quero que vocês comentem aí se vocês já sabiam desses segredos. Quero que vocês comentem se tem mais algum segredo aqui que eu ainda não vi. E bora comentar o que você mais gostou aí que chegou nessa nova creche. Além dos bebês que veio perfeito. Veio muita coisa fofa, né? Então, eu acho que tudo... Eu não tenho nada pra falar. Eu acho que tudo tá perfeito. Bom, galera, obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!